Fala lutadores e competidores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, hoje eu vou te passar algumas dicas valiosas, pontos de vista que eu tenho sobre como manter-se calmo durante a semana da competição, como se manter mais tranquilo para lutar no final de semana. Isso é na última semana da competição, eu vou te ensinar dicas e espero que vocês gostem. Então vamos lá, eu sou o tipo de pessoa que eu tenho que sentir o senso do merecimento, como assim? Eu tenho que sentir merecido para conseguir algo. Um exemplo, eu quero ser campeão no final de semana, na outra semana, o que eu gosto de sentir? Eu estou preparado? Treinei o bastante? Eu mereço ser campeão? É como algo do dia a dia mesmo, quero um carro, quero uma moto, quero uma casa, qualquer coisa bem material, ser uma pessoa melhor. Você começa a se perguntar, eu mereço isso? Eu fiz algo para ter isso? Você começa a se questionar. Eu sou uma pessoa que eu me questiono muito. Eu, um exemplo, se eu não estiver bem o suficiente, eu nem vou para uma competição. O que acontece? Estou sentindo bem, estou me sentindo treinado, estou me sentindo bem psicologicamente, mentalmente. Eu vou lutar. Segundo passo, eu nem saio de casa para competir se eu não estiver 100%. Não adianta você ir meia boca para uma competição achando que você vai ganhar. Realmente, você pode ganhar, mas eu gosto de dar 100%, estar 100%, ter uma boa semana de treino. O terceiro passo é o seguinte. Não adianta você ir para uma competição sem programação. Ah, vai ter uma competição no final de semana, acho que eu vou. Não é assim. Você treina, treina no mínimo três meses antes de uma competição. Você treina certinho, alinhado, começa a planilhar, fazer certinho. Ó, vou lutar essa competição depois de dois, três meses essa. Um mês em um mês eu vou lutar, mas tipo assim, estou treinado. Já está na minha agenda, já estou preparado. Você começa a se programar certinho, planilhar. E esse agora vai dar polêmica. Pode ter certeza. Alguém vai falar alguma coisa. E eu tenho razão do que eu estou falando. Pode ter certeza. Às vezes você acha que não, mas se você parar e pensar, você vai ver que faz sentido. Esse é papo de perdedor, eu chamo. A pessoa chega e fala assim, Ah, eu vou competir para me divertir. Vai lá, compete e não se cobra tanto. Beleza, eu acho bacana quem vai lutar e não se cobra tanto. Eu mesmo, às vezes, eu já tento até lutar sem ter uma cobrança muito grande. Mas, sendo sincero com você, Se você quer se divertir, Se você vai para a competição para se divertir, não vai competir não. Vai no shopping com a sua família, com seus amigos, Vai bater uma bola, vai soltar uma pipa, vai passear, vai sair para a praça à noite. Agora, divertir numa competição não existe. Você pode estar feliz, grato, por você estar ali, por você estar fazendo o que você ama, se você ama competir. Mas esse negócio de se vou para a competição para divertir, E não se você importar com o resultado, Você já fracassou. Qualquer coisa que vim vai estar bom para você. Ah, fiquei em segundo, tá ótimo. Não medalhei, ah, tá bom, já consegui vim. E isso, você atrai o que você pensa. Um outro tópico. Ah, na minha semana de... Não, uns meses antes de eu treinar, Eu vou lá, toda manhã, Eu vou lá, tomo 10 litros de água, Como um omelete com banana e um gole de café. No dia e na semana da competição, Você vai tomar 10 litros de água, Vai comer seu omelete com banana e vai tomar o seu gole de café. Não inventa moda de, na semana, você mudar. Ah, na semana ou no dia, Um amigo meu, uma pessoa ali, Eu vi que ela toma um pré-treino, Ela toma uma colher de açúcar, Ela come uma colher de sal, Ela come qualquer coisa, E se o organismo não tá acostumado, Vai dar errado, pode ter certeza. Come na semana da competição e no dia, O que você come durante os meses que você treina. Agora, vamos lá, outro tópico. Como se manter mais tranquilo? Teve um senso de merecimento? Fez tudo certinho? Teve uma preparação perfeita? O que acontece? Você tem que ver o que tá no seu alcance. Ah, o que tá no meu alcance? Treinar bem, alimentar bem, dormir certinho. Você fez o que estava ao seu alcance. Ah, fiquei doente na semana, no dia da competição. Isso é uma coisa que você não tem como ter controle disso. Mas você pode controlar seus pensamentos. Coloca tudo certinho, fez tudo certinho. Não é que você fazendo, Tendo uma preparação perfeita, Você não corre o risco de perder. Você corre, porque todos que estão ali, Fez e deram o seu máximo pra chegar ali. Agora, o que você começa a colocar na bandeja? Quem quer mais? Agora, vamos lá. Chegou ao ponto de, mentalmente, Mentalize você lá no primeiro lugar. Cada luta, estude os seus adversários, Ao ponto de você ir lá e não ter medo de lutar. Porque eu vejo muita gente que chega durante a semana da competição, Ou no dia ali que sai alguém, Ela começa a entrar no Instagram da pessoa, Começa a ver quem é que tá ali, Quem que não tá. E aí, tem um cara de uma equipe maior, Um cara que tem uns títulos, Um cara campeão brasileiro, Um cara campeão mundial, A pessoa começa a ficar com medo de lutar. Ela já vai com isso na cabeça, Tipo assim, ah, se eu lutar com essa pessoa, Eu perdi. Ah, tomara que eu só pegue ela na final. Tomara que ela perde, não luta comigo. E você acaba nem chegando, Às vezes na final. Você acaba nem pegando essa pessoa. Eu mesmo já vi, Já aconteceu comigo, Deu ficar com uma pessoa na cabeça que eu queria lutar, Na final, Um cara que era muito duro. E esse cara perder, E eu também perder. Ou, Esse cara for lá, Passar pra final, Chegar lá, Ganhar dele. Muito fácil, Muito simples. Então, A gente tem que começar a parar, De ficar, É, Colocando a nossa cabeça, Ah, esse cara tá, Esse fulano tá. Não importa. Você vai fazer o seu, E você vai dar seu máximo. Beleza? Esse foi um pouquinho do vídeo, Espero que tenham gostado do vídeo. Espero que ajudem vocês. Coloque nos tópicos, Escreva isso no papel, Que eu tenho certeza, Vai melhorar o resultado de vocês. E vai tranquilizar vocês, Se vocês fazerem uma boa preparação, E ter feito tudo certinho, Beleza? Tamo junto, Valeu, Falou!